Olá, hoje é sexta-feira, 4 de outubro, nós estamos na antivéspera da eleição municipal e estamos aqui na redação da Folha para trazer para vocês as principais manchetes da edição da semana. Hoje eu estou com a estreia do amigo Welton Salgado, que vai trazer as primeiras informações. Olá Itaboraí, olá pessoal. No domingo, dia 29 de setembro, no ginásio do Esporte Clube Palmeirense, a Saudale promoveu sua tradicional manhã encantada, celebrando o Dia das Crianças, cujo objetivo foi promover a integração entre colaboradores, seus filhos e a empresa. Nossa principal manchete diz respeito ao fim da campanha eleitoral. Nós acompanhamos o último debate na TV Educar e os quatro prefeitáveis fizeram apelos para que as pessoas vão às urnas e também se dispõem a buscar os votos dos indecisos que devem decidir a nossa eleição municipal. Também trazemos a relação de todos os candidatos a vereadores, são 183, e a relação também dos locais de votação em nosso município. O papel da família de um paciente com cirrose. Este é o tema do artigo escrito pelo médico Luciano Coelho. Pois é, e no dia do idoso, houve uma caminhada a beira-rio aqui de Ponte Nova, para lembrar essa data, e também como lançamento do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Lá no Hospital Naube da Vasa, aconteceu essa semana passada a primeira cirurgia cardíaca sem abrir o peito do paciente. A Paxi Imóveis apresenta o edifício residencial Barandas da Praia, em Iriri, no Espírito Santo. O edifício conta com apartamentos com vista para o mar de dois e três quartos, varandas laterais, área comum com espaço gourmet e elevador. Pois é, vamos aos notícias de segurança. Lá em Iriri, a polícia prendeu três cidadãos com armas e munição num carro. Eles tinham matado uma juriti e uma capivara. Os três estão presos. Também trazemos notícias de três acidentes nesta semana, em estados e região, e nesses acidentes, três mulheres foram mortas. O Instituto Montessori informa que já estão abertas as matrículas para admissão de novos alunos. E também nós tivemos uma agenda cultural bastante grande nesta semana. Primeiramente, a comemoração dos 73 anos da banda 7 de setembro. Depois, a moça cultural da Fundação Menino Jesus, com homenagem ao mestre Taquinho. E, por fim, o desfile dos 34 anos da Guarda Mirim de Ponte Nova. Essas e outras notícias estão na nossa edição impressa de hoje e também em nosso site. Se você ainda não é nosso assinante, faça o seu cadastro e fique por dentro de tudo que é notícia em Ponte Nova e região. A assinatura é apenas R$ 14,00 mensais. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.